A principal dica que eu posso passar para vocês de fabricar sem contaminar é você dentro de sua empresa saber quais são os pontos críticos de contaminação. Então você tem que fazer uma análise dos seus pontos críticos que pode ser corrente de ar, colaboradores mais higienizados, sua matéria-prima, sua água. A partir de então eu garanto que a contaminação vai ficar muito longe. Enfim, existem vários itens que deverão ser observados como parâmetros de controle de contaminação para você fabricar sem dar a contaminação do seu produto. Obrigado. Obrigado.